Estou lá vendo a novela. Gente, novela só tem traição, só tem sacanagem. Todo mundo, nesse dia que eu fui assistir, todo mundo traía na novela. Pô, é um bacanal! Cara, é melhor transmitir ao vivo da Albertina em Ribeirão Preto, da Casa de Prestadoras de Serviço, do Putero. É, transmite ao vivo. Porque o país não é isso. E principalmente a família brasileira não é este o retrato. O problema é que tem um monte de pederasta que dirige novela na Globo e eles acham que o mundo é o mundo deles, o mundo da sacanagem. Porque eles só devem fazer sacanagem 24 horas por dia. Aí acha que a família brasileira é isso. Pô, peraí! Interior de São Paulo, interior do Brasil, é tudo sacanagem? Família é tudo sacanagem? Aí tem que mostrar reality show, tudo sacanagem? Eu tenho amigos admiráveis, como o Pedro Bial. Reencontrei o Pedro Bial no Rio, foi uma alegria, ele me deu um abraço, eu estava com um monte de amigo, eu dei um abraço nele. Meu amigo de 98 na Copa, ficávamos juntos todo dia, saímos para jantar. Adoro ele, um ser humano extraordinário. O repórter do Big Brother é meu amigo pessoal, Vinícius Balverde, é de São José dos Campos. Foi ele que me arrumou essa prótese aqui do olho, que de vez em quando eu tenho que botar essa porcaria aqui. Porque é ruim, o cara acha que você enxerga. Aí eu falo, não, ô bobão, eu estou com uma prótese aqui, eu não enxergo não. Então é melhor aquele tapa-olho, porque o cara já sabe que você está cego e pronto, acabou. Mas aí, televisão é estética, né? Eu tenho que colocar, tenho que tentar me adaptar a isso aqui. Foi ele que me arrumou. Porque ele também tem prótese, o Vinícius Balverde, repórter do Big Brother. Amigo meu, gente boa. Agora, por isso eu tenho que chegar e falar, ô, Big Brother é um programa exemplar. Não tem nenhuma putaria, lá não tem sapatão, não tem gay, não tem não sei o que, não tem não sei o que, lá não é GLS. Lá é um exemplo, lá é o que é, retrata a família brasileira. Não. Eu já meti o pau aqui em reality show da Record. Eu já fiz crítica à reality show do SBT. Por que eu não posso falar da Globo? Só porque o cara é meu amigo? Não, é. Tem que saber separar as coisas. Por isso eu falei ontem aqui sobre o Galvão Bueno. Eu adoro o Galvão Bueno. Pô, mas é um saco o Galvão querer impor. A juventude que não tem memória, que não sabe a verdadeira história de João Avelange, de Zagallo, querer impor a uma juventude que esses caras são exemplos. O Avelange ganhou o prêmio máximo do jornal Globo como homem que fez diferença. Fez diferença em que, eu insisto? Em que, João Avelange, fez diferença? Um homem que era pobre, paupérrimo, quebrado, em Minas Gerais, que da noite para o dia virou bilionário, corrupto, safado, do futebol. E aí, não. Temos que ir. Exemplo de homem. Senhor...